E um bom almoço pra você, a Polícia Civil prende assaltante por agir da justiça que utilizava identidade falsa e tinha participação, não é, tem participação em roubos a caixas eletrônicos aqui na capital. O homem foi preso nesta manhã lá no bairro Santa Inês. Veja a reportagem agora. É isso mesmo, Edivaldo Souza. A Polícia Civil prendeu na manhã de hoje aqui no bairro Santa Inês um assaltante foragido da justiça acusado de participação em vários assaltos na capital acriana. O nome dele é Harrison Lima Souza, de 29 anos. Ele que estava com uma carteira de identidade falsificada do Rio Grande do Norte com o nome de José Harrison Azevedo da Silva. Esse homem é acusado de participação num assalto que aconteceu em um posto de combustível na Vila Acre no ano passado, quando os assaltantes tentaram roubar o caixa eletrônico, foram surpreendidos pela Polícia Militar e houve troca de tiros. Ele também, há cerca de 15 dias, foi parado por uma blitz da Álcool Zero e mesmo com essa carteira de identidade falsificada, foi liberado pela blitz. A polícia prendeu também o irmão dele, que já está no presídio, o Cairon Lima de Souza, de 28 anos. Nós conversamos a respeito desta prisão com o delegado Carleço Nespoli, que responde pela delegacia anti-assalto da Polícia Civil. É uma pessoa perigosa, um assaltante perigoso. Já possui aí mandado de prisão para cumprimento de pena de 15 anos por roubos. Tem outros roubos que ele participou e não pôde ser ouvido, tendo em vista que, à época, ele foragiu do regime semiaberto. Estava aí perambulando pelo Nordeste, Rio Grande do Norte, Ceará, entre Natal e Fortaleza, realizando roubos para aquelas localidades também. Fez a identidade falsa, realizou o uso de documento falso para poder não ser identificado. Mas chegou há 15 dias atrás, que é abordado por uma blitz da álcool zero e conseguiu, mesmo com essa identidade falsa, passar. Com certeza, com a identidade falsa e com as características físicas até modificadas, que vocês vão poder ver muito bem nas imagens aí, Agora está careca, antes de ter cabelo. A identidade, o documento também não é um documento tão ruim. É um documento que é facilmente... Você pode confundir com a identidade original facilmente. Porém, os investigadores aqui foram perspicados aí no sentido de que já conheciam o foragido. Já tinham conhecimento de que ele havia retornado aí do Nordeste para essa capital e ficaram monitorando. Ao abordá-lo na residência, constataram aí que ele tentou se passar por outra pessoa, né? Apesar de estar com a mesma fotografia e imediatamente foi preso e agora vai responder aí pelos crimes dos quais foi condenado, pelos quais foi condenado e também os crimes aí pelos quais está sendo investigado. Aqui do bairro Santa Inês, Senil do Melo, para o Gazeta Alerta.